Nesta segunda, todo homem tem um destino. Um dia você vai ser o dono de tudo isso, meu filho. A vida parece estar definida, mas no coração não se manda. Nossa, você é linda. Qual o seu nome? Esmeralda. Ainda que a intriga fale mais alto. Quem é ela, José Armando? Eu sou a noiva dele. O compromisso é inevitável. Não vejo a hora da gente casar pra ir embora daqui. Esmeralda, de volta nesta segunda, 3h15 da tarde, no SBT. Nesta segunda, eles foram trocados ainda pequenos. Aquele menino que está no berço não é seu filho. Um segredo guardado por anos. Ninguém pode esconder ou mentir a vida inteira. Mas um encontro pode mudar essa história. O amor não se vê e é a coisa mais bonita que existe. Os caminhos estão traçados. O destino escreveu que eles tinham que se encontrar. Esmeralda, de volta nesta segunda, 3h15 da tarde, no SBT. Ela não enxerga, mas sente o mundo de outra forma. Eu gosto de passear pelas montanhas, ouvir o canto dos pássaros. Uma mulher que sonha conhecer o amor. Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. E a obsessão de um homem poderá destruir a sua felicidade. O que você sabe muito bem que me pertence. Esmeralda, de volta dia 28, 3h15 da tarde, no SBT. A maldade se aproveita da inocência das pessoas. Você é muito bonita, Esmeralda. Uma dívida prestes a ser cobrada. Deixa a Esmeralda em par, doutor Lúcio. Ela não te ama. Mas tem que me amar. Se não fosse por mim, ela não estaria viva. O desejo, levado às últimas consequências. A face-se dela, você é minha. Esmeralda, de volta dia 28, 3h15 da tarde, no SBT.